Pessoal, vamos aproveitar então, para a gente revisar aquela parte de Virtual Host do Engine X, ok? Para a gente fazer então o FTP, a gente precisa que a parte do Engine X, a parte dos Server Blocks estejam prontas e funcionando. Bom, primeira coisa, como é que a gente faz para encontrar, como é que a gente começa a olhar a questão do Engine X, se ele está funcionando ou não? A gente pode fazer então, System CTL, Status Engine X. Então a parte de ligar e desligar o Engine X, alguma dúvida? Tranquilo? Então se eu fizer aqui, parei o serviço do Engine X, peço o Status novamente, desligado, ok? Ligou o Engine X, pede o Status novamente, desligado, ok? O que isso aqui altera quando você faz um NetStat lá no SS, por exemplo? Olha só. Engine X ligado, automaticamente a porta 80 está aqui aguardando novas conexões, ok? Então está aqui, ele está ouvindo no IP versão 4 e no IP versão 6, ok? Então está aqui, bacana. Vamos configurar, vamos revisar então, como é que ficou essa configuração que nós fizemos lá do Engine X. Então vamos lá, arquivos de configuração do Engine X. Então aqui no ETC Engine X, a gente tem a pasta principal dos arquivos de configuração. Essas configurações especificamente, nós não fizemos aqui no arquivo principal, nós fizemos nos arquivos de include. Então se a gente dar uma olhadinha aqui no engine X.conf, a gente vai encontrar uma linha importante, que é essa linha aqui. É a linha de include. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, faça o include, ou seja, carregue todas as configurações que estiverem dentro dessa pasta. E importante, essas configurações têm que terminar com .conf. Ou seja, se o nome do arquivo não terminar com .conf, ele não vai carregar essa extensão, ok? Aqui a gente deixou a parte do bloco principal do servidor web, que a gente chama aqui de default server. E a raiz dele está apontando para cá, o SR, Share, Engine X, HTML, ok? Bacana, vamos lá então agora, olha só, estou aqui na pasta ETC Engine X, estou entrando lá naquela pasta do ConfD. O que a gente tem nessa pasta do ConfD? A gente tem justamente os arquivos com a configuração do server block. Vamos entrar no primeiro para a gente dar uma olhadinha. Empresa1.conf. Reparem só, pedir para ele ouvir na porta 80, essa linha aqui é a linha do IP versão 4. Pedir para ele ouvir na linha de baixo de novo, na porta 80, só que essa é a linha do IP versão 6. Tranquilo? Olha como é que está o arquivo, a linha de root, ó. O SR, Share, Engine X, barra. Aqui já era o HTML lá, né? Então a gente fez o que? Nós criamos uma pasta, né? Empresa1, barra, HTML, ok? Então essa pasta existe? A princípio ela não existe, ela tem que ser criada, ok? Índice. Quem é que a gente vai buscar como índice? Index.html ou Index.htm? Quem são os nomes pelos quais esse servidor responde? Esse servidor responde pelos nomes Empresa1, sem o www e Empresa1 com o www. Ok? Aqui a gente colocou, aqui isso aqui é o padrão, né? Ah, tá, aqui tem a pasta protegida, olha só. Ok? Pasta protegida foi o que nós fizemos lá na primeira parte do conteúdo. Muito bem, então aqui a gente tem parte do server block Empresa1. O que mais que a gente tem que fazer para que essa Empresa1 funcione? Tem um arquivo chamado etc.hosts, correto? Então lá dentro do arquivo etc.hosts, nós criamos uma linha dizendo, olha, o 127, ou seja, o localhost, também responde pelos nomes da Empresa1. Ok? E fizemos também já para o Empresa2. Vamos conferir aqui o Empresa2. Empresa2.conf É basicamente a mesma coisa, nós só mudamos aqui o nome da empresa. Ok? O nome do domínio. Bacana, vamos lá então. O sr share engine x. Então aqui dentro, nós temos as pastas Empresa1 e Empresa2 e a pasta do servidor default, que é o HTML. Se eu fizer um ls aqui no Empresa1, lá dentro eu tenho a pasta HTML, se eu fizer no Empresa2 também, eu tenho a pastinha com HTML. Dentro do HTML, aí sim nós criamos lá uma pasta de mim protegida e um index.html. Então até nesse momento, vamos testar aqui, vamos fazer aqui, links.http2.com.br, página do Empresa1 e página da Empresa2. Então até o momento, a gente tem o servidor respondendo pelo domínio, e agora falta uma forma para que o seu cliente possa colocar arquivos aqui dentro do servidor. Vamos fazer então a instalação do VSFTPD. Então a instalação, vocês já conhecem um pouquinho, basicamente a gente está usando um gerenciador de pacotes chamado I1. Pelo I1, então a gente vai fazer o I1 install, que é instalar o pacote VSFTPD. Então esse aí é o nome do Daimon e também é o nome do pacote que vai fazer a parte do servidor de FTP. Então aqui, VSFTPD302 já está instalado na última versão. Como é que eu faço então para ligar o servidor do VSFTPD? Systemctl start, esse comando também já é bem conhecido de vocês. Nós usamos o systemctl para o servidor de Nginx, usamos ele também para o servidor do banco de dados. Start VSFTPD. Bacana, como é que eu faço para conferir se ele está em execução? Posso fazer o status rodando e posso conferir se abriu a porta. Qual é a porta do FTP? Olha só, a porta do FTP está aqui. Porta número 21 VSFTPD. Detalhe, essa aqui pessoal é a porta padrão do protocolo FTP. Só que ele vai usar uma outra porta além dessa. Essa porta aqui é o que a gente usa para uma conexão chamada conexão de controle. Toda vez que o seu FTP for transferir dados, ele não vai transferir por essa porta. Ele vai precisar de uma outra porta para fazer as transferências de dados. Para a gente fazer nossos testes, um detalhe importante aqui, a gente vai fazer mais duas coisas. Primeiro, quando você acaba de ligar o sentios, ele vem assim, ele vem com uma proteção de kernel contra escrita no disco, chamada selinux. E por padrão, o selinux vem assim, modo forçado. O que a gente faz para testar o FTP? A gente faz um setting force zero, ok? E aí ele passa para o modo permissivo. Na prática, o que a gente faz? Na prática, a gente não desliga o selinux. Na prática, a gente faz o que? Na prática, a gente vai criar uma política de selinux, dizendo que a partir de então o nosso FTP é permitido. Essa parte de criação de políticas, é o que a gente chama de parte de auditoria do selinux. Ela fica fora do escopo do nosso conteúdo, mas ela é importante para quem for colocar um servidor em produção. Bacana, então a gente fez, desabilitou o selinux, e aí a gente também tem que fazer a mesma coisa com o firewall. Então, se a gente fizer aqui um ptables.ln, aqui o firewall já está desabilitado, tá? Por padrão, o CentOS 7, ele vem com um firewall chamado firewalld, ok? Quando o firewalld está ligado, você roda o comando do ptables, vocês vão ver que ele coloca aqui um monte de regras, estão vendo? Tudo isso aqui são regras para dizer se determinado tráfego vai passar, vai ser aceito pelo nosso servidor ou não, tá? Quando você desliga o firewall, pede para listar de novo, aí você tem um firewall sem nenhuma regra, ok? Então, a gente também vai fazer o teste por aqui, ok? Então, tá, vamos lá, fizemos o que até agora? Instalamos o vsftpd, desligamos o selinux, desligamos o firewall, e conferimos os dois server blocks lá do Nginx. Então, os dois server blocks já estão funcionando. Então, esses aí são os pré-requisitos para vocês poderem fazer a atividade do ftp, o experimento do ftp, ok? Muito bem, o que nós vamos fazer agora? A gente vai ter que criar um usuário para cada server block, ok? Então, cada domínio vai ter um usuário específico para poder fazer o que? O upload dos arquivos e o download dos arquivos, tá? Se não me engano, o arquivo do empresa 1 já está criado, ok? Vamos criar aqui, então, o do empresa 2, ok? Não é só criar o usuário, não. Então, eu usei um comando aqui chamado adduser-empresa2. O que mais eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que atribuir uma senha para esse empresa 2, tá? Eu vou atribuir uma senha também para a empresa 1. A gente não sabe qual é. Ok? Então, nós fizemos duas coisas aqui agora. Primeiro, adicionamos um usuário e aí alteramos a senha desse usuário. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então, agora, cada site já tem um usuário e eu preciso agora dizer que esses usuários têm que chegar lá na pasta do Enginix. Então, olha só. Como é que era o nome daquela pasta lá do Enginix? Vamos fazer aqui um cat.etc.enginix.conf.d.empresa1.conf. Olha o caminho. Então, detalhe importante, né? Esse caminho aqui, que nós colocamos como pasta raiz do servidor web, ele também vai ser o home do seu usuário. Ok? Então, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou chamar um etc.passwd. Ok? Olha o home do empresa. Esse cara aponta para a home empresa 1, esse cara aponta para a home empresa 2. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou dizer agora, esse cara vai apontar para o sr-sharing-inix-empresa1.html e vou fazer a mesma coisa para o empresa 2. Esse cara aponta para o sr-sharing-inix-empresa2.html. Ok? Então, revisando. Adicionamos os dois usuários, um para cada domínio. Criamos uma senha para cada usuário desses e colocamos ele dentro da pasta raiz do engine-x. Até aí, tudo bem? Então, esse arquivo que eu alterei, olha como é o nome dele. etcpasswd. Então, esse é o arquivo de usuários do Linux. Cuidado para vocês não alterarem mais coisas nesse arquivo que pode parar de funcionar. Ok? Vamos lá. Arquivo de configuração do VSFTPD. Basicamente, aqui, pessoal, não tem muita coisa para ser alterada, não. Só vim conferir aqui se essa linha aqui estava correta. Usuários locais podem acessar o FTP e eles também vão ter permissão de escrita. Vou permitir acesso anônimo no FTP? A princípio, não. A gente não precisa desse acesso anônimo do servidor de FTP. Ok? Servidor privado. Então, bacana. Salva e faz aquele systemctl restart. Restart no VSFTPD. Ok? Bacana. Como é que eu faço agora para testar o meu servidor? Então, aqui eu estou no host 101, no servidor 101.92. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um outro host, esse host aqui que vocês estão conectados, que é o U33. Ok? Como é que eu faço o teste, então? Vou fazer aqui. FTP 19268.101.92. Vou entrar com o usuário empresa 1 e vou entrar com a senha. Bacana. Consegui fazer, então, o login. Fiz um ls, ele está me mostrando que lá tem a pasta de mim e a pasta index.html. Nesse ponto aqui, já está pronto? Ainda não. Olha só. Vamos lá. usr share engine x empresa 1 barra html. Olha só. Quando a gente termina de configurar o servidor, olha quem que é o dono e o grupo dessa pasta. Dono e grupo são usuário root. Se eu vier aqui no meu servidor FTP e tentar criar uma pasta, mkdir pasta, olha a mensagem que eu recebi. Falha na operação. Por que aconteceu isso? O meu usuário não tem permissão de escrita lá dentro da pasta. Como é que a gente corrige isso? A gente vai fazer uma troca do dono de arquivos. Então, eu vou dizer o seguinte, olha. O dono dos arquivos agora, desses arquivos, passam a ser usuário empresa 1. Ok? Olha aqui a mudança. Opa, então o dono do arquivo agora é o empresa 1. Inclusive, ele é o dono da pasta atual, que é a pasta . Se você fizer um pwd, ele é o dono, inclusive, dessa pasta aqui. Voltei aqui no FTP, olha, está conectado ainda. Fiz de novo o mkdir pasta e aí ele já fez a pasta criada. Ok? Ls. Então, ali ele criou a pasta. Se eu fizer o Ls aqui, olha. Está aqui, então, o meu arquivo pasta. Como é que eu faço para enviar um arquivo para dentro dessa pasta? Aqui no FTP, você vai fazer um CD pasta, por exemplo. Está? Fez aqui, olha. Pwd, Ls, entrou na pasta. Bacana. Como é que eu faço para subir um arquivo? Olha. Quando eu faço aqui, Lcd, ele está me mostrando o seguinte, olha. Você está na pasta local, C2.users, aluno. Vamos criar um arquivo lá, olha. Vamos lá. Usuários, aluno. Eu estou exatamente nessa pasta aqui, olha. Aí ele está dizendo, olha, você está na pasta C2.users, aluno. Estou exatamente nessa pasta. Vamos criar um arquivo aqui, olha. Vamos criar um arquivo de texto. Vou criar aqui um arquivo chamado test. Vamos criar um conteúdo aqui, olha. Test de upload. Tranquilo? Então, olha. Fiz um arquivo de test.txt, chamado test.txt. Coloquei uma string lá dentro. E aqui agora eu quero, vamos supor que eu quero enviar esse arquivo lá para o meu servidor. Como é que eu faço? Vou usar aqui um comando chamado put. Esse comando put serve para você enviar algum conteúdo via FTP. Então, eu vou mandar para lá o arquivo teste.txt. Transferência completa. Se você fizer um ls, está lá o arquivo teste.txt. Vamos conferir, olha. Vou entrar aqui na pasta. Vou fazer de novo o ls. Está lá o arquivo teste.txt. Vamos testar lá com o linx, olha. Linx.http. Dois pontos, barra, barra. Empresa1.com.br. Então, até aqui já estava funcionando, né? Vou aumentar aqui, olha. Barra pasta. Acesso negado. Barra teste.txt. Está lá o nosso arquivo. Opa, então quer dizer que, através do meu acesso de FTP, eu estou fazendo o quê? Eu estou subindo coisas aqui para dentro do servidor. Então, esse arquivo que nós acabamos de fazer o upload, se eu chamar ele lá na URL, mesmo que ele seja um txt, eu consigo fazer, acessar esse arquivo. Então, quer dizer que, qualquer pessoa com esse link, também vai conseguir acessar esse arquivo aí. Ok? Um detalhe aqui sobre o FTP, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou tentar se cuidar do que ele está. Vamos fazer uma filtragem, nesse acesso do FTP, ó. Vou vir aqui, vou desconectar do meu FTP, ok? Vou deixar esse programa de TCP Dump rolando. Para a gente analisar o que acontece quando a gente conecta num serviço de FTP, tá? Então, vamos lá. Opa. Vou conectar no mesmo host, ok? Vou conectar, então, com o usuário Empresa1, ok? Reparem aqui o seguinte, ó. Essa string que está aparecendo aqui, ó. Por favor, especifique a senha, ó. Ela aparece aqui também, ó. Estão vendo? Vamos lá, ó. Digitei a senha. Consegue localizar a senha aí no TCP Dump? E aquela outra string que volta, ó, de login sucesso, ó. Ela também aparece aqui, ó. Estão vendo? Opa. Então, qual que é o problema? Vamos lá. Olha os comandos. Se eu fizer um comando ls, aparece lá também, ó. Aparece, ó. Aparece o ls e aparece, inclusive, o resultado do ls, ó. Qual que é o problema de usar um protocolo tipo o FTP? O FTP não, por padrão, ele não utiliza nenhum tipo de criptografia, ou seja, os dados estão passando por aqui em modo texto, tá? Então, quer dizer que FTP, para uma instalação segura, provavelmente isso aqui tem que ser substituído por uma versão que tenha, por exemplo, um SSL, ou por uma versão de FTP que use o SSH. Por quê? Para que ele possa conectar no servidor de modo seguro, possa fazer upload, sem que a senha dele, por exemplo, fique comprometida, tá? Bom, FTP, se a gente lembrar, ele é lá da década de 70, começo de 80, tá? Então, naquela época não tinha muita gente preocupada com segurança, tá? Então, para preocupar com segurança agora, tem que lembrar também que esse tipo de protocolo não traz segurança, você tem que instalar um dispositivo extra de segurança, tá? Um SSL, TLS, um SSH, para que ele possa transferir esses dados de forma segura, ok? Sem estar passando aí a senha pela rede, ok? Então, olha só, fizemos então a alteração, isso aqui foi para o usuário empresa 1. Então, como é que eu faço para o empresa 2? Para o usuário empresa 2, eu só tenho que ir lá na pasta, HTML, olha como é que está as permissões lá da empresa 2. Mesma coisa, né? Então, vamos lá, vou dizer agora que o dono é o recursivo, tá? O dono agora é o empresa 2, a partir dessa pasta atual. Ok? Aí sim, consigo voltar lá e repetir o teste, agora com o empresa 2, senha, listagem de diretórios, mkd, teste, aí sim, diretório criado, ok? Bom, posso fazer lá o mesmo upload? Posso, né? Estou na mesma pasta ainda, posso fazer lá, enviar o arquivo, como é que se chamava? Teste.txt. Repare o seguinte, eu não coloquei o arquivo dentro da pasta, ele ficou aqui, de fora da pasta, correto? Isso significa que, se eu fizer agora aquele comando, onde é que ele foi parar? Então, se eu fizer, links, empresa 2.com.br, barra, teste, ponto, txt, está lá o mesmo arquivo, correto? Ou seja, no empresa 1 eu coloquei ele dentro da pasta, e no empresa 2 eu mandei ele para a raiz do meu site. Ok? Muito bem. De FTP, pessoal, é só isso daqui. Crie os usuários, aponta para a pasta correta, arruma a permissão, desliga o firewall e o SELinux, vocês já vão conseguir ter o FTP funcionando, para vocês poderem fazer o experimento. Ok? Vamos lá então, dúvidas? Obrigado. 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 Obrigado.